Tô aqui já, vamos lá então, vamos embora, vamos lá agora, vamos invadir o navio hein, simbora, tem que morrer agora Pati, pelo Cristo, é mano, tá pelo menos a gente já sabe onde fica, a gente sabe todo o esquema agora, um outro lugar do navio não tem como? Não tem mano, a não ser que a gente tivesse paraquedas, olha só, eu sou um sambigoteiro, pera aí tem dois caras, ó vem cá, já se esconde aqui atrás essas barras amarelas aqui ó, porque tem dois inimigos aqui embaixo matando eles já vai vir uma porrada já, tô ligando pra polícia aqui, vou ficar atrás Pode crer maluco, pode crer aí o barbinha branca Esse Drizzy tá muito né, ostentação com essa barbinha branca aí mano, que isso? Marcos, calma Marcos, quebra como eu Tô calmo, tô calmo Tirando onda Toquei de arma também Eu sou policial maroto mano Viva Tiff Ah, like, like Olha a polícia Os caras no cover são o nosso maior problema aqui ó Onde que tá a polícia velha? Onde que tá a polícia porra? Vamos indo, vamos indo Tem um ali ainda, tem um ali ainda Ó tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tô tentando matar por isso, vamos pegar três estrelas, vamos só roubar Vamos só roubar, tentando matar ele Vamos, vamos, vamos Socorre, socorre Acho que eles vão descer do carro a hora que chegarem Cara aparei embalhado Isso, 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 isso Cuidado com a direita, sempre tem uns caras na direita ali ó Calma, 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 calma Vai, 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 vai Puta, fudeu, fudeu O cara não cobra ali ó Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui ó, Paty Onde? Aqui que eu entrei antes, vem cá Dá pra ir por aqui? Aham Olha aqui, Driss, aperte os cintos e lá vamos Nossa Nossa, ele não tem nada Olha isso, olha, olha esse ele não tem nada Eita porra Que porra, que aconteceu? Dá, tem cara em cima da gente, vem por aqui, vem por aqui Calma, calma, Driss Calma, vai, vai, vai Cuidado com o cara, tem um cara ali em cima Vai reto aí mesmo Vai reto Vai ser um pequeno acidente aqui, mas foi coisa básica, velho Caralho, Paty Cuidado, Marques Boa, garoto Marques, é muito parkour, velho Vai chegar um cara ali atrás ó Ah, tem um cara ali atrás de mim, atrás de mim Pula, 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 pula Pega, faz a volta à esquerda aí Boa, Marques Boa, Marques Já desce À esquerda, esquerda Deu, tem outro, tem outro, tem outro Ai, esquerda Bora Eita, deu, deu, deu Bora, a gente roubou o carro sem morrer dessa vez, hein Mas ó, sem bomba, hein, sem bomba, hein Sem bomba, sem bomba Só você no tiro agora, Marques Vocês conseguiram aí, ô? Eu tô aqui passando vergonha com o Lipão Tá Da última foi a gente que passou vergonha Dessa vez é vocês que passam Vamos lá, mano, ó Não tem como ouvir a polícia Eles vão fechar a saída, Marques Pera aí, eu vou pela contramão Vai pela contramão Não dá Volta, volta, faz a volta, faz a volta Vai, 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 vai Não, não fica não, não fica não Preciso, seja preciso, vai Pelo meio É só acelerar A água só na frente, eu vou conseguir Apanhe essa Boa Só acelera, só acelera Fudeu, eu vou ter Eu vou precisar acelerar, velho Fudeu Tá, é só a gente não chamar a polícia Que é tranquilo Eu vou acelerar, eu vou subir aqui, ó A gente só acelera Quando o cara estiver atrapalhando aqui Eu faço alguma coisa Não, não sobe não, o Lipão Vai pelo meio do bagulho ali, não Por conta de boa, por conta de boa Se eu conseguir chegar naquele lugar lá que eu cheguei Eu consigo fugir Relaxa, velho Eu sou piloto, velho Eu vou voltar aqui na rua, já Você consegue sim, você consegue sim Caralho, mano, os veículos civis estão infiltrados Com gente É, é os bandidos, né É carro de bandido essa porra aí Agora a gente foi tranquilão, hein, mano Aí, para aí, para aí Para aí Se você passar ele, você sobreviver de boa Tá Tá vindo polícia ali, ó Tem um ali na frente, ó Tem um na frente aqui, ó Ai, filho da puta Morre, morre, morre Não, 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 não Fih da puta, enfiro arma na janela Ih, tem outro na frente ali, mano. Pronto, destruí, destruí. Boa, tem outro, tem outro. Ih, polícia. É sério? Caralho, pisa. Caralho, pisa. Tava de boa ali, mano. Não sei, eu acho que a gente não pode passar perto de nenhuma polícia, assim, guys. Não, escota a gente de novo. Demorou, Los Santos eu consigo. O cara precisa dirigir muito, tá pilotando muito. Demorou, por Los Santos eu me viro agora. Agora é nóis. Beleza, então só pisa. Eu acho que porque você tava com a sirene ligada. Já era, eu te pisava. Ah, não, 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 não. A sirene é igual o Buzinho. Que é isso? Tinha um bandido na frente, ele apareceu no radar. Vai, 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 vai. Tem um atrás agora, que estão cercando a gente de novo. Aí, você pega a quebrada de pista eles. Vai, 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 isso. Boa, boa, pisa. Então, mas eles tem que levar. Caralho, que peso, foda. Só pisa, só pisa. Calma, tá dando atropelado aqui, caralho. Beleza, tudo acabo no mundo. Ok. Passei. Caralho, pate, pideu. Olha lá, agora desce, vai de boa, na moral. Eu sou um policial. Eu gosto de matar bandidos. Boa, pate, caralho. Isso. Conseguimos, hein. Quem não respeita a lei, eu vou matar, isso aí me não. Vou matar todo mundo aqui. Boa. Terminamos aqui, gente. Quantos ladrões vocês mataram? Nossa, eu matei seis hoje. Eu sou muito policial mesmo. Eu não sou ladrão. Eu não sou ladrão. Mano, o que é mais legal é que eu não faço ideia do que está acontecendo com o Juiz e o Culpão. Eu não faço ideia. Sim, mano. Eu quero muito ir. Mano, a gente tá entrando na delegacia, velho. A gente tá entrando na delegacia. Olá, policial. Você prendeu esse bandido, eu também prendi vários, porque eu sou um policial muito honesto. E aí, gatinha, beleza? Eu até te tiro da cadeia, mas se você for lá em casa... Que isso? Olha esse Limpão, que safado, velho. Você não tira o Limpão ficar dando em cima dos NPC, mano. Ah, porra, mais bandido. O Limpão chega na mira e fala... Não, não, não. Só pisa, só pisa, só pisa. Ah, eles erraram. Eles erraram o nosso caminho duas vezes, ó. Sim. Aí, ó. Aqui é minha sala, ó. Eu peguei o roteiro aqui, ó. Peguei o roteiro aqui. Olha só, eu entrei nessa sala aqui, mas não tem nada do que eu preciso. Eu vou embora daqui, porque eu sou um policial honesto e não vim aqui pra roubar um roteiro. O meu parceiro aqui, ele é um policial muito honesto, ele tá cheio de sangue de pessoas que fazem mal pra sociedade. Caralho. Porra! Tem que fazer o que na delegacia? Roubar um roteiro. Mentira, não tem que roubar nada, porque eu sou um policial muito honesto, eu saio daqui sem pegar nada. Eu só vim aqui pra comer minha rosquinha. Eu só vim aqui pra comer minha rosquinha. Eu tô tentando atirar pra ficar uma polícia. Não, de boa, não atira não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu vou tentar dibrar eles de novo. É, ele tá, ele tá, ele tá seguindo a gente ainda, eu tô vendo ele ali, ó. Agora, roubar, levar o túnel. Aquele túnel... Nossa, quase que eu atropelo, mas não seguiu. É pra levar o patife, 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 patife é deus, mano. Patife é deus, não, eu tava tentando deus. Só porque você falou, eu bati. Mas é meio que deus. Mas vai, estamos conseguindo, demorou. Isso, agora ninguém vai encontrar a gente aqui. Já eles não vêm pelo meio do mato, não. Caralho, ganhamos, patife. Porra! O Drede não faz merda, mas ele faz normalmente. Porra! Porra, nós temos pra ser policiais, mano. Nunca mais vamos matar um de civil nessa vida. Nossa, moleque, imitamos, Marques! Caralho, o Drede não vai matar ninguém. Porra! Que isso, hein? Isso é muito poda, velho. Nossa. Ai, ai. Meu Deus do céu. Beleza, deixou aqui. Agora a gente sai? Nossa, olha o tempo que deixamos o veículo. Agora, peraí, peraí que nós temos que... Ah, não tem gasolina. Eita, porra! Isso, de rua. Vamos lá, vamos lá, vamos de longe. Ah, tem gasolina aqui, nós tiramos, tiramos, tiramos. Ah, tem gasolina aqui, ó. O carro de fuga tá chegando. Olha só, estou vendo bandidos, somos policiais. Vai, mata os bandidos. Vamos matar esses bandidos. Mata ele. Para, 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 para. Não tira não que o policial vem atrás. Não tira que o policial vem atrás. Entra no carro de fuga. Vamos entrar ali, vamos entrar ali, vamos entrar ali. Vem, 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 vamos todo mundo. Ó, se alguém, se alguém me pegar com vocês aqui, vocês que sequestraram os policiais honestos, então... Olha, olha só, mano, os policiais junto com os bandidos, mano. Nossa, olha que foda, velho. Olha a primeira pessoa. Onde que é? Marca o lugar aí, ô, o Gerson, para eu ver onde que é. Eu vou marcar. Vagabundo. Marquei. Marquei, marquei. É muito legal como as histórias se juntam depois, muito foda. É, mano, a gente fica igual que dó, né? A gente tá se juntando normalmente. Eu me sinto, tipo, mano, casado com vocês. Ó, Rockstar é foda, né? Apesar de ela ser uma filha da puta, ela é foda. Pô, mano, esse aqui é um jogo inteiro por fora do jogo, sou delícia. Tá louco, mano. Nossa, é muito foda. Os caras me mitaram, meitaram. É. Olha que foda. Sabe o que é melhor? Sabe o que é melhor? No próximo é o grande crime, rapaz. E aí, o que é o carico? Dinheiro. 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 Dinheiro, iates, mulheres, charutos, cubanos. Olha esse lipão, mano. Lipão, dá sempre assim mafioso, mano. Né? Puta merda. Gangsta. Caraca, mulher, que coisa foi muito hora. Sério, eu tô bem feliz mesmo, assim. Velho, eu só sei de uma coisa, mano. Eu quero o meu charuto cubano, velho. Quero comemorar também. Quanto é que a gente ganha nessa última missão agora? Ah, aparentemente é 600 mil dividido. Então dá, tipo, cento e pouquinhos mil pra carro. Ué, nem é tanto, não é. Mas, mano, vale pra ter divertido pra caralho. É, mas também, tipo, não tem missão normal que dá isso, né? Só Heist. É, só Heist. As missões no máximo que elas danham é 16 mil, 18 mil. Então, nossa, nem vale. Nossa, muito tesão, sério. Vambora. Estamos chegando, galera. Eita, bicho piruleta. Olha que cuzão gostoso. Eita. Tá, porra. Tô tentando meter o cabelo. Olha o Marques dirigindo, gente. Olha isso. Toma iniciando no rão. Toma iniciando no rão. Já pensou, cai a conexão agora? Todo mundo. Nossa, eu matava. O host saiu da sessão. Você joga mal demais. Vai, Marques. Vai, Marques. Tem que fazer o que agora, será? É, que eu tenho que levar. Vamos lá, Lipão. Agora a gente tem que entrar lá e levar o planejamento pra sala de roteiro. Sem correr. Sem correr. Os caras são mal maloqueiros, mas tem que ser pá. Não, mano. Eu sou policial, velho. Ô, Marques, fique de boa aí. Se não te passa a vara, meu filho. Eita. Eu não consigo entrar. É só vocês. O Lipão tá hardcore, né? É, jovens. Olha aí. É? Eu mostro o Dress agora. Olha só aqui o Eclipse Tower. Você ficou do lado de fora, Marques? E aqui tá carregando. Aí. Não dá pra ver o Dress. Só o comportamento dele. Ah, é a hora que a polícia fica em tal lugar. Que da hora. Muito louco, mano. Cara, eu tô ficando muito na posição, velho. Bem louco. Olha a platina ali, jovens. Olha a platina ali. Eita. Amanhã eu tô só sendo um perdedor no bagulho, mano. Caraca, muito foda. Ó, você que tá assistindo esse vídeo, não importa o canal que você tá assistindo, entra no canal dos outros três aí pra assistir o vídeo de todos com os vídeos. Dá like nessa porra. Dá like em todos. Dá like em todos os vídeos. Se inscreve em todos os canais. Like, like, like. Tudo mito. E ame todos nós. E é isso aí. Agora nos vemos no próximo vídeo. E adios. Onde vamos fazer o grande golpe. Nos vemos no próximo vídeo. Da fuga de vocês. Meu Deus. Meu Deus. Seguem ligados, galera. Próximo vídeo. O grande, o grande golpe. O grande, o grande, o grande, o grande.